eletrônico pela Rádio Câmara. Eu sou o Márcio Aquiles Sábio e agradeço a você pela sua companhia em qualquer um desses canais pelos quais você está acessando o painel eletrônico. Agora são oito horas e dois minutos pelo horário de Brasília. Hoje o Congresso Nacional deve se reunir de forma virtual para discutir e votar 20 vetos presidenciais e também o projeto que libera 36 bilhões e 700 milhões de reais para a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, do Distrito Federal e dos Territórios. Dos 26 vetos presidenciais que estão na pauta, pelo menos oito são relacionados a projetos de combate à pandemia da Covid-19. Para falar sobre essas questões, nós recebemos agora no painel eletrônico o líder da minoria no Congresso Nacional, o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo. Deputado, bom dia, muito obrigado por estar conosco aqui no painel eletrônico. Bom dia, Márcio, bom dia a todos os ouvintes e toda a audiência que está nos acompanhando. Pois é, deputado, já vamos começar com um dos vetos que talvez seja o mais significativo em termos do combate à Covid-19. O Poder Executivo vetou a liberação de 8 bilhões e 600 milhões de reais para estados, distritos federais e municípios para possibilitar a compra de equipamentos e materiais para enfrentar o coronavírus, enfrentar a Covid-19. Esses recursos viriam da extinção do fundo de reserva monetária que é mantido pelo Banco Central. O senhor anda com as razões do veto apresentadas pelo Poder Executivo? Esse recurso vem da extinção de um fundo que estava parado há muito tempo. Esse fundo foi extinto, foi uma iniciativa do próprio governo, a medida provisória. E o que a Câmara e o Senado fizeram? Destinaram esse recurso para o combate à Covid-19, ou seja, para a área da saúde. E o que o governo fez? Ao vetar esse artigo, ele deixou esse recurso liberado e ele pode gastar como ele bem quiser. Então, ele desvinculou, ao vetar esse item, ele desvinculou esse recurso. O que nós vamos votar? Se nós mantemos o veto do governo e, portanto, deixamos o recurso livre para o governo usar, ou se a gente derrubar o veto e vincula ele à saúde. Nós vamos trabalhar, nós da oposição, vamos trabalhar pela derrubada do veto, porque é um veto que não considera aquilo que é a prioridade nacional. Aliás, o governo não leva em conta o que está acontecendo no Brasil hoje, que é a pandemia, que nós estamos já chegando em 50 mil mortos, 50 mil mortos. E o governo acha que isso é uma situação normal, deixa andar, vai acabar. Só que ontem já chegamos, batemos acho que um recorde ontem de mil e mais de 1.300 pessoas que morreram. Então, a falta ao governo, esse sentimento de se preocupar com a saúde do povo brasileiro. E nós somos o país que, Márcio, olha, eu acho que nós vamos ser, talvez, passar os Estados Unidos, que é capaz que o Brasil seja campeão no número de mortes por conta da coronavírus. Não duvido não, viu? Pois é, deputado, esperamos que não, mas a situação realmente está bastante complicada. Agora, deputado, qual a importância que o senhor considera para esses recursos, esses 8 bilhões de reais, para as atividades dos estados e municípios no combate ao coronavírus? Olha, em primeiro lugar, nós temos uma dificuldade que é a falta de hospitais e equipamentos. Isso está comprovado. Não é porque, às vezes, o presidente fala, não, eu quero que vocês vão lá dentro dos hospitais e filmem, para ver que não tem gente. Isso é uma provocação. Um outro lugar pode estar sobrando um leito, mas o fato é que não pode faltar leito. E a gente viu que faltou e que faltou também UTI. Olha, lá em São Paulo, nós vemos uma reportagem no Jornal Estado de São Paulo anteontem, é o recorde de número de pessoas que morreram em casa. E por que essas pessoas morrem em casa? Porque o médico, para não superlotar o hospital, ele avalia a pessoa, acha que a pessoa não está tão mal e fala para a pessoa ir para casa e prestar atenção. Só que, essa coronavírus, a pessoa, às vezes, tem uma piora em questão de horas e ela vai à morte. Se ela estivesse no hospital, talvez ela não tivesse morrido. Então, infelizmente, até os protocolos que estão sendo seguidos, para não ser feita a superlotação dos hospitais, eles são frágeis e muitas pessoas estão morrendo em casa. Então, é uma situação muito, muito ruim. Nós precisaríamos ter mais hospitais, precisaríamos colocar todas as pessoas que sentem os sintomas internadas. Nós precisamos ter médicos, precisamos ter enfermeiras, precisamos ter equipamentos. Então, para isso, é necessário recurso. E é isso que a gente está brigando com o governo, para que tenha mais recursos para a saúde. E, deputado, outro veto que o governo federal apontou, também é a expansão parcial do auxílio emergencial para diversas categorias profissionais, entre elas incluídas os agricultores familiares, várias categorias relacionadas ao trabalho no campo e também caminhoneiros e outros segmentos. Qual é a posição da oposição a respeito desses vetos? Como será o trabalho da oposição para derrubar esses vetos? Olha, nessa medida provisória, que foi uma medida provisória, a segunda medida provisória em relação ao auxílio emergencial, foram duas, a primeira que criou e a segunda que fez ajustes. E nós, nessas medidas provisórias, buscamos ampliar. Então, o Senado incluiu várias categorias que você relatou aí, taxistas, motoristas de Uber, motoristas de caminhão, uma série de categorias. E houve um outro item essencial que foi vetado. Foi a dispensa da proibição para que as pessoas que tiveram receita maior que R$ 28 mil em 2018 também pudessem receber. Olha, esses R$ 28 mil é um limite que a Receita Federal estabelece para o pagamento do imposto de renda. Em 2018. Só que o que aconteceu com a pessoa em 2019? Se a pessoa podia estar em 2018 bem de vida e em 2019 desempregada, não teve renda nenhuma, em 2020 ela pode estar desempregada e aí ela é proibida de receber esse benefício. Então, o que nós fizemos? Nós tiramos esse limite de R$ 28 mil para que mais pessoas que hoje estão dentro das outras condições pudessem receber. O governo vetou e a nossa proposta é derrubar esse veto. E tem uma outra briga importante aí, que é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Pela segunda vez, a Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram a ampliação do BPC para as famílias que têm uma renda média mensal de até meio salário mínimo per capita. Era um quarto de salário mínimo, nós aumentamos para meio salário mínimo. Nós já derrubamos um veto do governo em relação a isso. Então, agora, a posição do Congresso é derrubar esse veto do BPC. E também houve veto presidencial ao reajuste dos trabalhadores envolvidos diretamente no enfrentamento à Covid-19. O deputado, o senhor concorda com os argumentos do governo de que como várias milhões de pessoas da iniciativa privada perderam seus empregos, não seria justo que os servidores públicos não dessem a sua parcela de sacrifício para o combate à pandemia? Olha, veja bem, nós estamos fazendo um raciocínio que é o seguinte, então, se uma parte está ferrada, vamos ferrar todo mundo, quer dizer, vamos estragar a vida de todo mundo. Então, ao invés de eu buscar melhorar a vida de quem está com problema, eu quero piorar daqueles que não estão com problema. Então, é um absurdo isso, é um absurdo. Segunda coisa, o governo liberou para os bancos um trilhão e quatrocentos bilhões de reais. Os bancos estão tendo lucros como nunca tiveram na história desse país. E agora, vamos congelar o salário do funcionário público. Olha só, eu acredito que nenhum governador, nenhum prefeito, na situação que está, vai dar um aumento para o funcionalismo. O que ocorre, muitas vezes, é promoções por conta de tempo de serviço, de tempo na carreira. São promoções automáticas. Então, o que o governo quer fazer é congelar essas promoções. Então, a pessoa completa cinco anos, ela tem um direito a um pequeno aumento, o governo está, com esse veto, congelando essas promoções. E, deputado, com relação a... Bom, a gente tem vários vetos para conversar, eu estou tentando colocar alguns dos mais importantes aqui. Um deles se refere à questão da linha de crédito para pequenas e microempresas enfrentarem os efeitos da pandemia. Nesse caso específico, o veto aposto pelo governo federal se refere à carência de oito meses para pagamento das parcelas desses créditos obtidos, que seriam reajustadas apenas pela taxa Selic. Deputado, como é que está a situação das micro e pequenas empresas nesse período de pandemia? E qual seria a importância desse crédito para que esse segmento da economia continue a prover, a conseguir prover a sua própria subsistência? Olha, nós aí estamos falando nem de pequenas empresas, é micro, pequenas empresas e empresas de pequeno porte. O que são essas empresas? É a oficina mecânica, é o pequeno restaurante, é a cabeleireira, o salão de cabeleireiro. Essas são as pequenas e microempresas, entende? É a borracharia, são pessoas que, na verdade, são empresários empresários que têm dois, três, cinco empregados, não tem mais do que isso. Então, são pessoas que não têm fonte de sustentação para atravessar um período de crise, como nós estamos vendo. Então, o que nós fizemos? Não, vai ter financiamento e tem uma carência para pagar. O governo acabou agora de constatar que vai ter que prorrogar aquele benefício que é pago para os trabalhadores das empresas que reduzirem a jornada de trabalho ou suspenderem a jornada de trabalho. O trabalho formal, o trabalho regularizado, o registro em carteira. Então, o governo já percebeu, depois de brigar muito conosco da oposição, que vai ter que prorrogar. A mesma coisa é pequena e microempresa, é empresa de pequeno porte. Ela precisa ter carência para poder atravessar o deserto, senão você quer... Não, eu empresto, mas daqui a um mês você já tem que começar a pagar o empréstimo. Da onde a pessoa vai tirar? Se ela não está tendo receita, ou se ela tem que pagar o funcionário, ela tem que pagar o aluguel. Então, ela tem que ter algum tempo para recuperar a sua atividade. Senão, essas empresas vão à falência e serão milhares e milhares de empresas em todo o Brasil. Com relação aos outros vetos, deputado, como, por exemplo, a questão da liberação do trabalhador apresentar o atestado médico, ou também a questão da importação de medicamentos e equipamentos contra a Covid-19. Como é que o senhor considera que deve ser o comportamento do Congresso Nacional na análise desses vetos? Bom, nesse caso específico do atestado médico, isso daí nós já aprovamos em outro projeto de lei, com outra redação. Então, é uma questão que não tem muita importância, né? A outra que você falou em relação à... A segunda que você tratou? Os atestados médicos e também a questão da importação dos equipamentos, deputado. Então, a importação dos equipamentos é exatamente desburocratizar a importação de equipamentos que são necessários. O que acontece? Desde o governo Michel Temer até agora, esse governo está desindustrializando o Brasil. Imagina você, no Brasil não tem nenhuma indústria de máscaras, né? Eu não estou falando dessas máscaras que a gente faz em casa, né? Que são absolutamente improvisadas. Estou falando das máquinas, das máscaras, das chamadas EPIs, equipamentos de proteção individual. Aquelas máscaras para os funcionários, para os trabalhadores da saúde que estão tratando com os doentes. Então, é uma máscara muito mais forte, vamos dizer assim, que tem que ser importada. Os respiradores têm que ser importados. Nós não temos... Temos uma fábrica no Brasil aqui que é absolutamente insuficiente. Então, o que nós constatamos com essa crise? Que o Brasil está completamente despreparado na chamada indústria da saúde, né? Porque a gente considera, às vezes, fala, não, a saúde é o posto de saúde, é o médico, é o remédio. Mas tem muito mais coisa que isso. Tem uma série de equipamentos, tem uma questão muito complexa, que o Brasil não está preparado efetivamente, e nós temos que dar as condições de preparar. Deputado, além da questão dos vetos, o Congresso Nacional também pode votar o projeto que propõe, no âmbito da Justiça, do Trabalho, dotação orçamentária para a conclusão da sede do Tribunal Regional do Trabalho, em Vitória, no Espírito Santo, além de questões relacionadas a pagamentos da TV Justiça, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e também outras questões relacionadas à estrutura da Justiça, inclusive da Justiça Federal. O senhor considera que esse período de pandemia é um período adequado para discutir temas como o aumento do orçamento para a Justiça, para essas obras estruturais? Bom, primeiro vamos ver aqui, colocar a coisa no seu tempo devido. Esses projetos foram votados antes da pandemia, foram votados no ano passado, e foram vetados, foram vetados não por conta da pandemia, foi por conta de que o governo tentou impedir que essas obras se iniciassem. Evidente que agora nós estamos numa situação diferente, em que nós não vamos, em hipótese nenhuma, lutar para derrubar esses vetos, até porque a situação mudou. Então, se lá atrás a gente tinha razões para aprovar esse projeto, inclusive derrubar o veto do governo, essas razões não se mantêm mais, e evidentemente nós não vamos enfrentar essa questão. E qual a sua expectativa para a sessão do Congresso? Ela está mantida para hoje mesmo, né, deputado? E qual a sua expectativa? Olha, é uma situação que ainda está muito instável, é provável que não haja a sessão hoje, que ela seja transferida para a semana que vem. Não sei exatamente o motivo que levou o presidente Davi Alcolombre a colocar essa questão, o fato é que provavelmente não será votado. Agora, nós queremos votar, você vê, tem uma série aí de, se eu não estou enganado, a pauta, ela iria até o item 13, o veto número 13. Mas nós queremos chegar até o veto 19. Por que nós queremos chegar ao veto 19? Porque é o veto que libera esses 8 bilhões que nós falamos aqui no início, para a área da saúde, e tem um outro veto que também está junto, que é que trata da suspensão do pagamento dos financiamentos externos pelos estados e municípios, ou seja, a dívida externa de estados e municípios. Então, o que esse projeto prevê? Que durante o período da pandemia, até o final do ano, as prefeituras e os governos estaduais não paguem, possam evitar suspender o pagamento das suas dívidas. Isso é fundamental, para que eles tenham recursos para continuar mantendo as suas máquinas funcionando. Bom, muito bem, nós conversamos então com o deputado Carlos Zaratini, líder da oposição no Congresso Nacional, sobre os vetos presidenciais que o Congresso Nacional ainda precisa deliberar em sessão que estava inicialmente marcada para hoje, mas deve ser transferida então, como o parlamentar falou, para a próxima semana. Eu agradeço muito a participação do deputado Carlos Zaratini aqui no painel eletrônico, agradeço por suas informações, por sua opinião a respeito de temas tão importantes sobre os quais o Congresso vai ter que se debruçar então nos próximos dias. Obrigado, deputado. Obrigado, Márcio. Obrigado à atenção de todos os ouvintes. Muito bem, esse foi o deputado Carlos Zaratini do PT de São Paulo, aqui no painel eletrônico. Agora são oito horas.